Copo de vodka, tudo que eu queria agora Nós dois numa noite neurótica, e o tempo passando lá fora Gata não me leva mal, não, me leva pra cama cipar Que esse papo de amor é foda, eu tenho mais coisas pra me preocupar E ela vem como a noite quente, pra sua mente é entorpecente O que eu posso fazer se eu sou o tipo de gente Que fala o que quer e não demonstra o que sente Ela sem roupa hipnose, eu só quero mais uma dose Pra esquecer a... Eu quero ver! Salve batalha da aldeia Demorou, você é gordo mas não tem simpatia MC que é bom, não precisa de suave Risonomia, rimo sem batifaria, sem hipocrisia Mostrando muita rima e também sabedoria Atinge outro grau de nível, você é horrível Você tem que entender que eu nem sou o senhor incrível Mas tudo bem, a época passava E você vai ver porque que agora os moleque inovava Sabe por que que os moleque inovava? É porque antes você era bom, mas tem uma hora que a nova era passava Né não? Tudo bem, agora eu faço jus Já deu o seu tempo lá no Santa Cruz Mas você é ruim, só traz assim uma feia Você sabe como é que é diferente aqui na aldeia Cala a boca Leozinho O que que você tá falando? Você tá ganhando destaque porque eu não tô rimando Já era, então você fica quieto Você vem me atacar, só que meu freestyle é muito mais direto Então eu rimando, você não faz verdade Não esquece que o rei nunca perde a majestade Então você fica quieto, eu tenho argumento Eu sigo aqui rimando, vou se levando no talento Já era, você falou até de fisionomia No mic é microfone, com as palavras eu faço magia Já era, então eu boto fogo nessa parada E já era, dou aula de improvisada E aí família, vamos pra votação dos monstros Barulho pra rimar do Leozinho Barulho pras rimas do TVS TVS levou, TVS começa Desenvolvendo no mic tá o TVS Os moleque novo passa, os de verdade só permanece Entendeu qual que é? Tô sempre na cultura E no seu grande ideia, hoje eu faço ruptura Já era, você vai ficar quebrado no versado Entendeu, eu vou versando, estamos conversados Entendeu que eu tô falando aqui pra você Já era chapa, você quer rimar e não tem proceder Você pode chegar aqui, é batalha da aldeia Mano, você fica falando e isso é coisa feia Igual os caras já falaram lá no som Você pode ter técnica, mas o freestyle não é bom Ei, ei, ei Aê Mata ele Mata ele Mata ele Aê 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 Os verdadeiros permanecem, ó como é diferenciado Entendi porque você ficou um tempo parado Essa você não pegou, você não representa Estado Mano, desculpa, eu vou te deixar quebrado Entra em destaque, para de babar ovo no caminho Você falou, minha aposta pro nacional é o leozinho Você que falou, foi você que diz Não adianta falar que é das antigas que é a raiz Porque tudo bem irmão, você ganhava, demorou? Você ganhava de 2 a 0, mas tem uma hora que o jogo virou Eu não quero saber, se você é o TVS Só sei que essa rima ruim você me dá estresse Eita cachorro Aê, barulho pra quem gostou das rimas do TVS Barulho pra quem gostou das rimas do leozinho Eu vou te deixar aposentado Vai ser diferente, mas não é rapaz Eu te bato, é diferente Você não volta nunca mais Aê, aê Eu não volto nunca mais Você hoje é jazz Já era mesmo eu parado Você não faz o que eu faz Já era então Eu sigo bem como um Antes era 2 a 0 Hoje é 2 a 1 O que eu faço não O que eu faço direito Na moral agora eu faço conceito Se quer me ganhar Então tenta manter o conceito Primeiro aprendi a conjugar o verbo direito Você tá ligado na cultura Não interessa o palavreado Língua da rua Entendeu como é Do jeito que aprendi Já era mano Então agora eu desenvolvi Calma, é chapa quente Língua da rua e ser burro É uma vida diferente Então, você é um puta demente Você sabe que quando alguém Mais chapa fica quente Sou meu rumelo Ó pode crer No começo falava TVS Me inspiro em você Pelo amor de Deus meu mano Quando você tava começando Já tava batalhando Esse daqui é burro E não aperta descarga Com esse peso Ele é o burro de carga Eu não quero brincar nada Mas é carga Mas as rimas Venham da privada Eu tô descarga Você tá entendendo né irmão Agora o cara falou Pro separar a sessão Você tá entendendo Sabe por que Seu nível é horrível Você tá entendendo Deu pra entender? E aí família Antes da votação Barulho pra batalha Barulho pra quem gostou Nas irmãs do Leozinho Barulho pra cima Do TVS Leozinho levou